Para a gente encerrar, Alec, para bem encerrar mesmo, meus amores, é uma coisa que não tem nada a ver com a Fazenda, mas eu acho importante só que a gente faça um recorte. Põe para mim o vídeo? Pode. É, põe só o primeiro, pode por primeiro e segundo, mas é para a gente fechar, não tem nada a ver com a Fazenda. Tá, mas eu acho importante que a gente juntos fale sobre isso, já falamos sobre isso em outra live, mas eu acho importante, confio no poder de vocês, de prestar atenção, da delicadeza do assunto, inclusive. Então, põe aí, é sobre a Mayara. Falei que eu tô tão carente, timamente, vim aqui falar com você. Aí a gente vai pro solteiro. Um caos. Não sei se eu como, não sei se eu leio. Mais rica e mais solteira, agora, bonita. Não, 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 bonita não tá, não. Tá sim, gente. Ela tá muito, eu, cara, eu te adoro, eu sou muito sua fã. Calma. Mas eu tenho que ser sincera, você tá... Calma, você fala, não vai falar isso, não. Nossa, não tá bonita, gente, é muito... Acho importante a gente falar sobre isso. E pra fechar mesmo a live. E sim, Mônica Góes, concordo com você, no que você falou do Gilson, foi inteligente, sim. Gente, sobre a Mayara. De dois, três dias pra cá, esse vídeo pipocando. Já não é de hoje, já trouxemos esse assunto pras nossas lives. Que não é sobre criticar, apontar dedo pra mulher. Não é nada disso, não é nada disso. Já há uns dois, três meses atrás, quando ela começou a aparecer no palco, já mais magrinha e bebendo muito e tal, eu levantei essa questão aqui. E essa questão foi levantada sobre preocupação. Sobre uma mulher, ou poderia ser um homem, não importa, mas é uma pessoa pública, que com certeza merece atenção. Seja de quem tá perto dela, seja da assessoria. E eu acho que ela volta a ocupar esse espaço. Acho mesmo. A Mayara disse que tá super feliz. Ela já chegou a pesar 85 quilos, hoje pesa 45. Todo mundo sabe que ela fez o regime ferrenho. Toma muito remedinho pra isso, ó. Quando eu conheci Mayara e Maraíza, que eu era repórter, elas eram mais cheinhas, mais gordinhas. Entrevistei e tal. Se ela está feliz é o que importa? É. É. Mas isso faz com que a gente também não enxergue uma certa fragilidade emocional diante de tudo isso? Não. Uma coisa não impede a outra. Sabe quando? Então, porque se a gente só ficasse preso a eu estou feliz, me deixa, as pessoas cometeriam muitos equívocos. Às vezes a pessoa pode até estar. A pessoa pode dizer, era como eu queria estar, estou feliz, me deixe. Mas até a página 2. Porque quando essa pessoa é amada, quando essa pessoa tem em torno dela, não só pessoas próximas, mas quando é figura pública tem fãs, é inevitável que a gente, ao analisar isso e o vídeo dela pegando um garfo que não tinha nada e mastigando, o jeito da Mayara, independentemente dela dizer que está feliz, meus amores, é inevitável que a gente tenha um pouco de atenção e preocupação. Ah, mas ela não é uma mulher abandonada. Ela tem assessoria, tem família, tem irmã? Sim. Sim. Mas essa exposição, e quando a Cariúcha até fala, não está bonito, não está legal, não é sobre sororidade. É sobre um ser humano falando do outro. E sim, é verdade. Quando eu assisto esse vídeo da Mayara com o garfo vazio, quando eu vejo a Mayara ali, ela pode dizer que está feliz, gente. E ok, é ela com ela mesma. Mas quando a gente olha, não dá uma sensação um pouco de agonia na gente? Não dá. Dá um pouquinho de agonia. Dá vontade de chegar e falar, amor, você pode até estar feliz, mas será? Será que você não está precisando... Sei, eu não sei. Você não precisa dessa aprovação toda? Será que você não está precisando buscar outros lados seus também? Eu não sei explicar. Mas eu só trouxe esse assunto para que todos nós, da maneira mais respeitosa possível, possamos olhar para essa situação que sim, gera uma angústia. Eu falo por mim, não sei se gera em você. Se gerou uma certa angústia, parece que é um incômodo. Alguma coisa ali, por mais que a pessoa diga que está bem, parece que não está tão bem. Não é uma crítica, é uma preocupação. Não é um apontamento. É uma questão que é importante de ser levantada, porque ela se expõe. É lógico que é direito dela, é adulta. Ela se expõe. Mas essa exposição parece que está trazendo poucos benefícios à imagem da Mayara. Vocês concordam comigo? Não sei se eu não sei se eu não sei se você não sei se você não sei se eu 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 sei se eu não 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 sei se eu sei se eu não sei se eu 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 sei